Quarto papo de tutor, né? Começamos o nosso quarto papo de tutor, módulo 2, abrangência. Então a gente vai começar um módulo que tem foco em boa parte em epidemiologia, a gente aborda algumas doenças de interesse regional, né? E aí para o nosso papo de tutor hoje, número 4, epidemiologia, enteroparasitose e arbovirose. Vamos naquele esqueminha que a gente vai passando as imagens e batendo um papo aqui. Espero que vocês gostem. Beleza, Ricardo? Vamos lá? Como é que você está? Sim, senhor. O Dona Paz, esperando a vida, trabalhando pela vida. Bom, começar com a epidemia um pouquinho? Conceitos? Discutir como é? O que é esse estudo novo, né? Que é a primeira vez que isso aparece agora para o nosso trabalho? Deixa eu trocar esse negócio aqui. Então... Ah, eu esqueci de pôr as referências aqui, esquecemos. Essas figuras aqui são de um livro de epidemiologia que a autora chama Bonita. Então... Assim, é a minha recomendação de livro, já cheguei a falar isso para o Felipe antes. É um livro mais sucinto de epidemiologia do que as referências ouro utilizadas. Então, lógico que ele tem menos informação que um Pereira, que um Rocariol, que um Medronho. Mas eu gostei dele, eu recomendo passar os olhos quem gostar. Para uma primeira leitura. É, ele é objetivo. Ele é preto no branco. Ele discute menos e apresenta mais. Então, para uma primeira leitura, acho que seria interessante isso. Lógico que lá para a PEC, para outras atividades do curso, no curso, eles vão... Vocês vão precisar de mais. Mas para agora, eu acho uma boa indicação. Bonita. O nome da autora. E aqui, no capítulo um, eles descrevem o que é epidemiologia, né? Então, eu gostei desse quadro, que dá uma definição, né? Do que que é epidemiologia. Como que essa ciência funciona, né? Aí eles colocam aqui, ó. Epidemosologia sobre povo e estudo. Então, é um estudo sobre o povo. povo. É mais uma questão populacional, né? Você não vai discutir indivíduos, você não vai discutir clínica. Você vai discutir o que fazer com a saúde do povo. Como estudar a saúde do povo, como intervina a saúde do povo, né? Isso. Isso diz muito para, assim, para o profissional de saúde, eles vão lidar o tempo inteiro com a terminologia da epidemiologia, né? Então, eles têm que estar por dentro. Eles têm que conhecer conhecer essa linguagem, né? Vai ser, vai, a gente, eles vão ser inseridos numa linguagem extremamente nova agora, né? Para a maioria, alguma coisa eles já ouviram, mas a epidemiologia, ela vai passar a ser parte da vida deles agora, né? Eles vão lidar o tempo inteiro com isso. E é um instrumento para se discutir saúde pública, saúde coletiva, né? Saúde coletiva, pode ser pública, pode ser particular, pode ser de qualquer forma. Mas não são de coletiva, trabalhando com uma população de estudo e não exatamente com casos, né? Então, aí, repito o que eu já disse no outro papo de doutor, não é objetivo nosso que vocês leiam isso agora, essa figura, entendeu? Então, se por acaso vocês estiverem afim de ler as figuras e as tabelas, pausem o vídeo, leiam a parada. Aí, para quem estiver só ouvindo nós no Spotify, vá para o YouTube, se quiser ver a figura. E depois ir atrás do livro também, para ampliar isso. E seria o ideal, né? É, o ideal é que vocês ampliem isso. Reiterando o que a gente falou no episódio passado, né? Isso aqui não é fonte de informação. Isso aqui não é instrumento de, para você obter informações, e sim para você pensar as informações, né? Isso, é, grande ideia. Pensar as informações, buscar, depois de ouvir isso aqui, buscar em alguma fonte segura, confirmar o que a gente diz aqui. Uma fonte bibliográfica, né? Uma fonte bibliográfica, no mínimo, né? O ideal é que siga até para outros casos. Se você, se tiver algum ruído entre a informação que a gente deu e a que você encontrou, uma terceira e quarta. Ou não, né? Mas, por enquanto, eu apostaria no que vocês vão achar. Né? Bom, então, depois vocês olhem aqui, é mais explicando aquele caráter mesmo de populações, né? E aí, como estudar essas populações? Então, se usa perguntas, né? Então, o que a epidemiologia estuda? Uma população. Tem. Onde essa população está? Quando isso ocorreu e como isso ocorreu? Então, a saúde, ela depende dessas quatro perguntas. A saúde dessa população depende dessas quatro perguntas, né? E aí, essas respostas é que vão determinar como você vai trabalhar como profissional, como gestor, como pesquisador, ou como indivíduo até buscando informação, né? Como curioso, hein, quase. Como curioso. Que bom. Não, mas é, quando você olha os dados, quando você olha os dados, você fica... Eu acho que todo mundo, esse ano, acabou virando um pouco epidemiologista, né? Porque a gente teve uma pandemia. A pandemia já é uma terminologia que surge, né? Nesse contexto de epidemiologia. E aí, todo mundo passou a olhar, né? A gente passou a ver a questão de incidência, mortalidade, né? Casos novos, casos por dia, né? Então, todo mundo acabou sendo inserido um pouco nessa questão de conceitos, né? Que são abordados pela epidemiologia. Todo mundo, a palavra nova no dicionário do brasileiro, pandemia, né? Pandemia. E aí, meio aspectos dessa população que uma epidemiologia pode estudar, né? Então, um indivíduo sadio, como é que ele fica doente? E o que pode mexer com ele, influenciar ele ficar doente? E a partir do momento que ele pode ter alterações subclínicas, evoluindo para uma doença clínica, ele pode se curar ou pode morrer, né? Então, como é que... Aí, voltando para o conceito de populações, como é que uma população fica doente? Quais são as coisas que a gente já discutiu? Quais são os determinantes que tornam essa população doente? Ou que vão... Não doente, mas... Quais são os determinantes que vão influenciar na saúde dessa população, né? E se ela ficar doente, como é que ela pode se curar ou como é que pode haver uma melhora, né? É, porque que, de repente, dentro de uma população, um grupo específico adoece mais, né? Então, você, a partir dessas informações que aparecem no estudo epidemiológico, você pode, inclusive, fazer uma análise dos determinantes sociais, né? E esses estudos, eles ajudam para complementar isso, né? Então, é uma... Tá ligado, né? Bom, e aí, como você estava mesmo falando, numa população, você tem indivíduos sadios, indivíduos doentes, e aí, como que isso aconteceu e como se resolver, né? E até avaliando as suas intervenções nessa população, como que indivíduos doentes, com tratamentos e cuidados, podem se tornar sadios novamente. E como você mantém essa população sadia com promoção de saúde, medidas preventivas, serviços públicos de saúde, né? Então, esse é o geral de como que uma epidemiologia, como é que a epidemiologia pode atuar em populações, né? Meio que estudando esse processo saúde e doença, mas não, tipo, um indivíduo, como é que ele foi exposto, o que está acontecendo com ele, ou como é que ele é. Mas, sim, essa população como um todo, do que, tratando-se de seres humanos, principalmente, é uma população bem heterogênea. Normalmente é difícil você encontrar populações homogêneas para fazer estudo, né? Então, comecemos a matemática, né? O problema traz como ferramenta epidemiológica os indicadores, né? Dois indicadores principais ali. Tem um monte de diferença aí. Oi? A gente traz esses dois principais aí, de incidência e prevalência, né? De muitos outros. Tem um monte, que é tudo matemática mesmo. Então, esses indicadores são números, né? Isso. Como que você pode estudar a população em termos desses números? E aí, para destaque, para essa semana, a gente traz aqui a incidência e a prevalência, né? Que são dois, os dois principais, os dois maiores, mais utilizados, né? Você quer falar alguma coisa aqui, Felipe? Ou já vamos explicar o número? Pode explicar o número. Talvez dizer que a incidência é o que a gente, hoje em dia, por exemplo, na pandemia, é o que a gente está vendo bastante, né? Fala-se muito em incidência ainda, porque a coisa está nova, né? A prevalência, talvez, mais para frente, a gente vai começar a falar tanto, mas, né? Mas a gente até vai discutir depois essa questão de alguns fatores que até influenciam a gente enxergar a incidência ou não enxergar a incidência, né? Então, um, você pega os novos casos e divide pela população de risco. Então, sei lá, já usando como exemplo o COVID, né? Quem que é a população de risco? É todo mundo. Todo mundo está sujeito a pegar. Então, você pega os casos novos e divide pelo tamanho da população. Ou então, na prevalência, você pega casos novos e velhos e divide pela população. É uma questão de utilidade dependendo da doença que você está estudando, né? Então, no caso arboviroses, que é tema desse problema, ou então, COVID, são doenças que vêm e vão. O cara fica doente por um tempo, que não é muito tempo, e depois se cura. Então, é interessante você saber sempre casos novos e saber como é que a doença está chegando. Agora, você pega uma diabetes, uma hipertensão da vida, essas pessoas ficam doentes por muito tempo. Então, a sua estratégia de saúde, ela tem que abranger muito tempo, porque o povo vai ficar doente mais ou menos o resto da vida, não? É aquela coisa que a pessoa sempre vai aumentando, né? É. O número de casos novos, ele é relevante, mas a sua atenção não vai ser para os casos novos, porque tem gente que foi caso novo há 15 anos atrás. Então, você soma os novos com os velhos e divide pela população. Então, isso te dá um panorama de todo mundo que está doente agora. Então, se você precisa planejar uma ação ou planejar uma política, você tem que saber que todo mundo está doente agora, porque esse povo vai ficar doente por muito tempo. Então, é uma bola de neve, né? No caso de diabetes, hipertensão, tem gente que vai ficar doente quase a vida toda. Então, depende da doença, essa incidência, essa prevalência pode ser mais ou menos útil, né? É isso, Felipe? Isso. Isso diz muito a respeito de, como você deixou bem claro, a questão do perfil da doença, né? Aquelas doenças de rápida resolução e essas doenças crônicas onde você vai, né? A prevalência está associada à permanência do indivíduo doente ali, né? Não tem a cura, ele vai viver até, até ele morrer, ele vai ser uma pessoa com aquela doença, né? E isso vai se somando na prevalência da população. Isso aí. E aí, ficando um pouco ainda na prevalência, os fatores que alteram, né? A prevalência, que é um valor mais complexo, porque isso é só uma casa dos novos e antigos, né? Mas é o que a gente já estava discutindo mesmo, né? De que a quantidade de pessoas doentes naquele momento, a prevalência calcula a quantidade de pessoas doentes naquele momento. E isso depende muito do cuidado e da estratégia que se tem com essa população, né? Então, se a doença dura mais ou dura menos. Tem uns exemplos que eu dei de hipertensão e diabetes. Se está chegando gente doente para a sua população, no caso de imigração e imigração. Se está indo embora, gente. Então, se o povo está morrendo, no caso aqui, pode ser diminuído pela maior letalidade da doença. Então, na verdade, tudo quanto é fator que influencia a quantidade de pessoas doentes naquele momento vai mexer com a sua prevalência. Mas, em especial, o trato que se tem com essa doença. Então, se você não fizer nada, as pessoas vão ficar doentes mais tempo ou menos tempo, porque vão morrer tudo, né? Ou se você tem um cuidado, você pode prolongar a sobrevida das pessoas, mas elas vão ficar doentes por mais tempo, você vai ter mais gente, a bola de neve vai crescer mais. Então, isso implica também no cuidado que você vai ter, na política que você vai traçar. Então, é engraçado que a gente não... Não sei se você tem essa impressão, Felipe. A gente deixa de discutir o perfil do profissional como profissional, mas sim como gestor, né? Sempre que a gente discute epidemiologia, você está subentendendo que você se coloca na posição de gestor, né? E não exatamente de um profissional, na ponta. Da organização de políticas até, para uma resolutividade maior. Quando você pensa em população, acaba entrando na área de gestão, né? E aí, fica essa impressão, né? Isso é importante nos dias de hoje, né? Que é outra coisa que a população não estava muito atenta e que agora todo mundo está olhando, né? O que os gestores estão fazendo com a pandemia? Fecha ou não fecha? Isolamento social ou não? O que pode e o que não pode? Quais são os cuidados? Obrigado a usar máscara? Quais são os comportamentos? Então, o profissional da ponta está tendo a atuação dele, mas tem muito mais gestão do que se discutia antes, né? É, começou a se falar aquela questão da linha de frente e mais o que se faz para que minimize o trabalho da linha de frente, né? Você fala assim, cara, eu sou profissional da linha de frente. É o cara que está ali com o cara infectado, né? E aí você tem ali a gestão tentando diminuir a incidência para que desafogue a linha de frente, para que o sistema público e privado, né? Não fique tão sobrecarregado, né? Isso eu acho que todo mundo acabou, em algum momento, vendo isso, né? O quanto a gente se preocupou com como que a questão dos gestores políticos estavam resolvendo, e aí cada estado, principalmente, né? Então, essa coisa de fecha e abre, e começamos a falar de curva também, né? Ah, a curva está descendo, a curva está subindo. Que curva é essa? Curva de quê, né? Então, e aí a gente consegue até ver as questões da curva nos grafoszinhos, mas tem a ver com isso. A prevalência, ela acaba mostrando, assim, o quanto de doente a gente meio que tem, né? Nesse momento, olha, somou o novo, já tinha esses aqui, somou mais tantos, tá aqui, agora o retrato é esse aqui, amanhã, e vai, e ela é impactada por esses fatores. Eu lembro que uma coisa que eu achei muito engraçada é isso, né? Porque às vezes você está tranquilo, aí, tem imigração, chega um monte de doença, é teu, soma pra você. Ah, mas o cara vem de outro lugar, não, mas é teu, agora somou a sua população. Então, essa mudança, assim, rápida, eu lembro que eu achei muito interessante, a primeira vez que eu vi, né? Caramba, o cara, se você pega, se você está numa cidade, você pegou, foi todo mundo pra outra, mudou tudo. Não, não, não tem mais doente na minha cidade, né? O cara exportou pra poder diminuiu, né? Então, até grandes centros... Pelo amor de Deus, né? É, grandes centros que têm hospitais, por exemplo, principalmente estados pequenos, como aqui em Sergipe mesmo, você acaba importando muito doente, né? Porque vai hospitalizar onde? É onde tem hospital, né? É, aqui em Lagarto aconteceu isso, né? Porque aqui é o hospital de Lagarto, né? O hospital universitário de Lagarto, ele é o regional, então ele recebe pessoas das cidades próximas. Então, teve uma época que a gente estava aqui com a internação e estava lotado, mas tinha bastante gente de outras cidades. As famílias que acompanham, né? É, e o hospital com os leitos ali, mas pessoas de várias cidades aqui da proximidade. Então, isso... O que nos leva ao nosso próximo tema que ainda dentro um pouco da epidemiologia mas agora mostrou uma tecnologia, né? Então, era o objetivo do programa da semana, as tecnologias, os sistemas de de saúde, de estatísticas, de informação. Então, a gente escolheu trazer o que está na moda, né? O que é o o mais relevante de hoje, que todo mundo está de olho, né? Sim. E aí, esse aqui... Está rápido, atualizado, né? É. Então, que aí é outra coisa que a gente tem que discutir também, né? Sim, sim. Porque o sistema, nesse caso, a gente sempre se discute o funcionamento do sistema, se o SINAM funciona ou não funciona, se outros sistemas funcionam ou não funcionam. Nesse caso, até certo ponto, o sistema está funcionando muito bem no país e no mundo, mas o que alimenta o sistema... Pelo menos, a gente tem dados diários, né? O que a gente... Assim, fala, pô, todo dia tem a atualização do que aconteceu ontem, por exemplo, né? Agora, a gente pode discutir como que... Até que ponto... E o que a gente enxerga aí, né? Porque quando a gente olha isso, a gente parece que... Ah, então é isso... É isso mesmo que está acontecendo? Não, isso é resultado de testagem, de diagnóstico, de... Né? Então, se você não testa... É a grande discussão, né? Se o Brasil e os Estados estão testando o suficiente, né? É. Então, você... Então, você... Se eu não testo, eu não tenho. Não tem. A minha incidência não existe, né? Se eu não testar, se eu não fizer diagnóstico, se eu não chegar lá e notificar, é zero. Mas não quer dizer que não existe, né? Então, é interessante... É interessante o aluno, né? O profissional que está chegando a entender isso, e que, assim... O que a gente enxerga é o que foi alimentar. É como você alimentou o sistema, né? De informação. É um sistema de informação. Então, você precisa... Realizar teste. Você precisa dessa informação para você poder transmitir essa informação para que, a partir dessas informações, você consiga adotar medidas que visem, por exemplo, fechar um... Né? Pedir para o pessoal ficar mais em casa ou menos em casa, tudo, né? Então, se você não tem essa informação, você não consegue adotar medidas, né? Ou, pelo menos, você não vai ser uma medida muito... Precisa, né? Pelo menos, ela não tem uma base que te ajude. O termo que se usa é a alimentação do sistema, né? Ele tem que ser alimentado para que ele seja útil. É, porque se você não testa, não vai dar nada, vai parecer que está tudo bem, mas não necessariamente está. Então, esse aí é o de Sergipe, né? É, então. Esse é o estadual. Então, cada estado tem o seu, né? Uns melhores, outros piores. E, sinceramente, se me vale a opinião pessoal, eu gostei muito do estadual. Ele te... Eita, peraí que eu estou fazendo errada aqui. Aí, aí, aí o estado... Ele te traz um monte de informação a respeito de testes, a testagem, os números absolutos, e aí você consegue ir por município, aqui, ó. No caso, Aracaju e Lagarta. E Lagarta, bota Lagarta aí. Aí você clica e ele te dá confirmados, óbitos, letalidade, incidência, mortalidade. Olha os indicadores aqui, Antônio. É, eles aparecem aí. Na semana. E o isolamento social, inclusive. Isso. A mortalidade. Isso aí, aí você vê que mortalidade, incidência, eles aparecem uns números mais estranhos, assim, né? Então, é porque eles são índices, né? Eles estão por 100 mil habitantes, né? Provavelmente. Inclusive, letalidade sendo diferente de mortalidade. Já adianta a confusão na hora do estudo. Já dá. É, então... Uma coisa ou outra. Uma coisa é outra coisa. É. Então, né? Às vezes você tem óbito, letalidade e mortalidade. Três coisas aí que são distintas. Dê Simão Dias aí. Eu tenho bastante aluno de Simão Dias. Vamos ver como é que tá lá. Vamos ver se tá complicado. Rapaz, onde é Simão Dias? Aqui, gente. Não, digita aqui, faz na... Ah, já achou rápido aí. Faz a busca. Tá, eu vou pelo... É, você vai pelo mapa. Pelo meu senso de direção. Se o lagarto tá aqui, eu morei em Paripiranga aqui, Simão Dias fica no meio. Olha aí. Inclusive, Simão Dias é muito maior do que eu pensei que era. Diga-se aqui o comentário. Aí. Confirmados. 1.281, 40 óbitos. Letalidade, três. Que é quase igual a de lagarto. Incidência maior que a de lagarto. Mortalidade, 98. Isolamento social, 41. Tá maior. Tá mais isolado que o lagarto também. É, o que teoricamente é melhor. Mas... Outro bom também, acho que de ver, só mais um. A gente também não se quer batendo tudo. Acho que Itabaiana, né? Sempre tem bastante gente de Itabaiana. Itabaiana. Aí. Itabaiana. Itabaiana é menor que o lagarto. Bem menor que o lagarto. Aí, olha a mortalidade de Itabaiana. Itabaiana é maior que a cidade de lagarto. Mas o município, a quantidade de habitantes de lagarto é bem maior, eu acho. É a área urbana. Aí, letalidade tá menor. Isolamento social, 37. A incidência é maior que o landas, né? Aí, a mortalidade também foi maior também, se não me engano. Lagarto, acho que era 88. É. E Aracajú, a gente teve Aracajú? Não. O meu povo vai me cobrar na aluna da caixa. Letalidade tá menor, incidência tá maior que Itabaiana. Aí, óbitos bem mais, mortalidade bem maior. Eu acho que certeza que agora que os alunos viram isso, eles vão tentar olhar e falar, cara, vou ter que... O que é letalidade? O que é mortalidade? Se eles não fizeram isso, não é possível. É o objetivo do problema e, tipo, estão vendo que é útil. Então, nosso papel não estamos fazendo, é útil. Tá vendo que existe, é pra isso que serve. Esse aí é um resumão do que eles têm do boletim, né? Esse boletim, ele tem mais informações, inclusive. Ah, e nós entrando cidade por cidade, olha a tabela aqui, ó. É melhor ainda a tabela, porque aí você consegue comparar mais facilmente, né? Então, você vê lá a quantidade de casos confirmados, né? Óbitos e logo depois letalidade. E aí, depois, a mortalidade. Aí, por exemplo, maior letalidade. Gararu. Garu. Agora, maior incidência. Indiaroba. Vê o isolamento, né? Vê o isolamento. É minha curiosidade, como é que eles fazem isso, né? Aí, 51% em Arauá. Mas repara que tem cidade que não tem, eu acho que... Tô curioso agora de saber como é que eles fazem isso, né? Brejo Grande, Taporanga. Deve ser aquele geoprocessamento, provavelmente. Alguma coisa da... Satélite, sei lá. Sei lá. Não sei. População privada de liberdade. Ah, é o sistema prisional, ó. Também tô testando lá. Ah, tá. Até você quer o isolamento. Não, porque... Você já pensou? Testa, inclusive. Foi. Dani foi. Dani foi no presídio testar a galera. Porque, tipo, já pensou? O que pegou ali, acabou, né? Eu lembro que tuberculose... Na minha época, quando eu trabalhava com tuberculose no mestrado e na iniciação científica, era um problema prisional sério, tuberculose em Ribeirão Preto. Eu cheguei até lá da palestra pros caras, tudo, que era um problema sério. Imagino que o Covid é bem mais rápido e mais fácil de espalhar do que a tuberculose, né? Não, e assim, ao mesmo tempo que é um ambiente fechado, que, teoricamente, pra controlar é melhor, uma vez que entrou, complica, né? Pra não deixar espalhar. E aí ainda tem esse boletim completo aí, que é o PDFzinho, que aparece... Aí tem muito mais informação, ó. Esse é o do... E ele é diário, vocês conseguem olhar, né? Diariamente. De onde? De onde? De onde? De onde? E aí vocês conseguem olhar... No mundo, Brasil, Sergipe. Panorama laboratorial. Aí, ficou legal. Mas tem... Aqui, ó. O TI. Taxa de ocupação, tá aqui. Cadê o de lagarto? 39. Ó, o de lagarto, logo no de baixo, aqui é a ocupação diária. H, o lagarto, né? Taxa de 20 tem 3 ocupados, então são 50%. No Uzi, tá quase tudo ocupado. É, mas porque é UTI, né? Na pré-ocupação diária de leitos, UTI e Covid. Então não é UTI inteira, não. É só UTI e Covid. Porque o Uzi, ele é a UTI do Estado, né? Ele recebe tudo. Mas pelo visto aqui é UTI e Covid, né? Isso aí embaixo eu acho que tem enfermaria, depois aparece enfermaria. Tem, mas é bem completo. Eu acho bem legal. A rede privada. Bem legal. Então, tipo, o que a gente quer com isso, gente, é mostrar pra vocês um sistema que funciona. E a importância desses dados, a importância de alimentação do sistema, a importância até de tipo, em termos de informática. Como que o sistema disponibiliza esses dados pra você é muito importante. E a gente tá mostrando um exemplo de um sistema que disponibiliza muito bem os dados. Isso é, pelo menos na nossa humilde opinião, é um sistema de tecnologias que tá disponibilizando muito bem os dados. Agora, isso ele tá sendo bem alimentado, né? Isso aí já é outra história. Tem a questão da... Mas a testagem tá sendo feita, né? Inclusive a UFIS tem assumido uma função importante nessa testagem. Né? Então, fez uma parceria. A gente tem aí professores envolvidos com isso, né? Então, e a rede hospitalar também. Eu acho que acredito que consiga... Ao mapa. Fazer, tem o mapa. Né? Então, assim, os alunos acabam vendo essas informações. Por exemplo, a gente tá falando de onda, de curva, né? De como é que a gente sabe de onde tá vindo. Se essa curva tá subindo, se ela tá descendo. É esse boletim, essas informações diárias, elas ajudam muito, né? A construção dessas curvas. E é a partir disso que a gente consegue dizer. Você viu que a Europa fechou na primeira onda. Abriu e agora já estão começando a fechar de novo em muitos países. Isso eu acho que é a questão aqui no Brasil, né? Porque a gente já se discute se a gente vai ser capaz de mapear a chegada de uma segunda onda por questão de alimentação do sistema, por questão de testagem, né? Parece que todo acompanhamento é mais feito agora por ocupação de UTI, né? Então, seria um outro indicador. Já que você não consegue ter um indicador fiel, que é a incidência, porque você não tem testagem. Então, se muda de indicador. Vai pra taxa de ocupação de UTI. Pra ver se a onda tá derrubando ou não, né? É. Não mais de... Não só de doentes, mas de doentes graves, né? De doentes que estão numa condição mais crítica. É. É. Ele é proporcional, né? Ele é um indicador proporcional, né? Quanto maior a incidência, maior a quantidade de pessoas em situação crítica, maior a taxa de ocupação de UTI. Então, tipo, tá se abrindo mão de um indicador direto pra ir pro indicador indireto, mas que pelo menos se consegue acompanhar melhor, né? É. Mas é bem completo. Pra quem gosta de dados. E ele se dispõe de um lugar da outra. Pra quem gosta de dados, é esse aqui. É uma tabela de Excel com informações pra caramba. Pra quem gosta, é informação que não acaba mais. Pra quem gosta de fazer gráfico. Então, são esses dois aqui, ó. Boletim completo e base de dados, tá, gente? Boletim completo, base de dados. Quem tiver curiosidade, quiser entrar lá pra dar uma olhada, ver como é que tá a sua cidade. Ou qualquer outra coisa, é interessante. Todos contra o corona.net.br. Lembrando, esse é o estadual. É a disponibilização estadual. E aí, se você botar, por exemplo, o Covid-19 Tracker, você acha um monte de coisa a respeito do Brasil e do mundo. E aí, existe um específico pra isso no Google Notícias. Eita. Ah, tá. Ele deu um zoom. É, que você deu um zoom. É, que você vê o mapa mundo e como é que... Eita, o que eu fiz? Não, eu quero vir no zoom. É, você tirou o zoom. É, e eu não quero ir na Polinésia Francesa. Eu quero vir no Brasil. Aí. Ah, inclusive dentro do próprio país ele tem algumas... Sim, você pode ir pra cidade, as capitais. Você consegue ir nas capitais aí. Aí, você clicar em Sergipe. É, que você consegue bater a Sergipe toda aí. Eu acho que ele chega até lá na casa. Os últimos católicos de Dias e tem o total de casos. Isso. Ele para aqui mesmo. É, né? Não vai mais que isso, não. E ali embaixo tem a... Tem o tempo o país também, com os gráficoszinhos. Na verdade, um perfilzinho das curvas de cada país, né? Que você consegue aqui também, né? Total de casos. Onde tem mais... Ah, não. Aqui é dentro do país. Espera aí. Onde estão? É, porque você... Aqui são os estados, né? Global. Clica no global. Ali, olha lá em cima. Primeira opção lá. Você vê o global. Aí, aí. Na busca aí. Aqui? Não, não. Na busca aí. Aí, global. Ah, não. Aí aparece todo mundo com os casos. Total de casos. Estados Unidos, com o maior número de casos. Mas é o que a gente estava discutindo, né? Estados Unidos é o maior número de casos, mas porque também lá tem muita gente, né? Eu acho que o indicador legal aqui, né? Seria mais esses daqui, né? O por milhão de pessoas, né? Que é o proporcional ao tamanho da população, né? Então, você já vê que o pior mesmo já é Andorra, Bahrein, Monte Negro, Luxemburgo. Que é casos por milhão de pessoas. É, Estados Unidos sai de primeiro e desce aí bastante. É, né? E aí... Acho que as notícias que chegaram foram essas. É que eles demoraram pra começar a tomar uma atitude, mas parece que eles estão fazendo bastante coisa lá agora, né? Eu não sei. Eu não sei mesmo. Eu sei que... Então, foi tema da campanha presidencial deles lá, né? Da eleição deles. Como tratar disso? Isso, mas estava todo mundo na rua. Sei lá. Não vi muita preocupação, mas é... Os Estados Unidos estão brasileiros com dinheiro? É. E sem SUS, né? E sem SUS. Sem SUS. Então, assim, é... Mas aí tem um gráfico. E é legal que mostra ali, ó. Do ladozinho, eles tentam fazer um gráfico a partir dos dados que estão saindo de como está a curva no país. No último 60 dias, né? É, como é que está a curvazinha. Viu? Eu acho o Brasil aí pra ver como é que está a nossa curva. E agora? Eu caço lá por baixo ou eu caço aqui por cima? Passou, passou. Não, você já passou do Brasil aí. Acabou de passar aí. Ah, achei. Aí a nossa curva. Será que dá pra ver se é... Aí. E aí ele dá um... É, ele não dá mais um que isso, não. É. O que é isso aqui? Mais aí. É um repositório. Na John Hopkins University. É, porque eu acho que se você quiser todo o histórico disso aí, eu acho que você consegue puxar. Que é onde eles estão puxando pro Google, né? Porque, por exemplo, o Imperial College of London é um cano de dado brasileiro, né? Não usa mais. É. É. Porque o Google precisa de alguma referência pra botar esses dados aí. É. Mas é interessante, eu acho que... Aí nos últimos 14 dias. Mas isso é importante? Aí. Ah, não. Aqui é só o total de casos que muda no mapa. Aqui não dá pra ter mais resolução nessa curva, não. Não. E aí vai por estado de novo, né? Mas você vê, assim, que tem países que vai mudando, que no início controlou bem, daqui a pouco começou a subir bastante, aí a curva foi tardia. Eu acho que a Índia aconteceu bastante isso, né? Eu não acompanho as notícias da Índia, não. Aí. 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 Ó, ó, ó. Você deve tá certo, porque, ó... Ah, não. Aqui nos últimos 14 dias tá estável. Mas olha a tendência de queda dela. É, já tá ali. Eu não faço ideia onde é esse lugar aqui, mas olha... Tá caindo. Ó. E tem um lugar que... É, tem países que você... Agora que nem Delhi, ó. Ah, não, gente. Isso aqui são regiões na Índia, não são países. Ah, poxa. Caraca, a região na Índia ali, ó, tem um milhão aí. Na Índia tem gente. Tem gente pra caramba. Nove milhões de casos total. Vamos ver o global aqui de novo. Aqui agora, você vê a tendência da Índia com o motor da queda. O Brasil daquele jeito. O global agora começou a aumentar. Os Estados Unidos estão aumentando nos últimos 60 dias. Foi, foi. É porque o pessoal... Eu acho que o lance da segunda onda, né? A gente talvez experimente. Eu não sei se a gente vai ter uma segunda onda, porque eu não sei nem... Vou deixar nem acabar a primeira. É. E também tem a questão do dado também, né? Que o dado talvez não permita mapear isso, né? É. Não esse dado de incidência, né? A ocupação de UTI talvez seja possível ver. É. É, agora o pessoal vai contar... A gente começou o ano sem ninguém saber disso, né? Ninguém entendia essas coisas. E agora tá todo mundo... Pelo menos um epidemiologista amador. Todo mundo virou um pouquinho. É. Bem amador, né? Bem, bem, não. Bem, bem, bem amador. Não, eu não tô falando nem da gente, não. Todo mundo na rua falou um pouco de epidemiologia em algum momento da vida esse ano. Até pra questionar se é mentira ou se é verdade, né? Não, porque não. Tal lugar não fez lockdown. Lockdown. Pô, o que é lockdown? Não fez lockdown e tá todo mundo bem. Aí você ia e olhava, rapaz, tá todo mundo bem, não. Ah, mas só morreu tanto. Mas a população dos caras é desse tamanho. Então, assim, né? Então, assim, começou a gente entrar nesse tipo de discussão com o vizinho. Né? Né? Então, foi bem isso. Na fila do pão. Na fila do pão. Pô, e aí hoje? Tantos casos novos, tantos... Mas é interessante. A epidemiologia é legal. Isso eu acho bastante interessante, né? E eles vão ver que a gente tá falando aqui de covid, desse sistema de dados, mas que quando a gente olha a questão do SUS e dos agravos, aí isso vai pra um monte de coisa, né? De notificação. Muita coisa tem que ser notificada. Inclusive de doença que tem aqui desde sempre, né? A gente tá falando de covid que é algo novo que surgiu, que todo mundo ainda se adapta ou acabou de se adaptar. Agora tem, que nem arboviroses mesmo, que é tema do problema, mas a gente convive com isso há séculos, né? Séculos não, muito tempo. Sim. Há muito tempo. Entra até violência doméstica, tudo, é notificação. Bom, gente, então isso aqui é o que a gente queria mostrar pra vocês como tecnologias de notificação, de indicadores epidemiológicos, de sistema, como um exemplo bom, de um exemplo de algo que funcionou legal, né? Então, indo agora... É porque a gente imagina que eles, a parte do Sinan, eles estudaram. Estão vendo isso também. É. E tem literatura pra caramba a respeito, é consagrado já, né? É legal que esse aí tá bem novo, e tem as informações de fácil acesso. Bom, nosso próximo tema, daquela passada, né? Aquela discutida... É, até porque... O estudo de enteroparasitose, e não nas doenças... É, eu acho que a ideia é a gente discutir o estudo, o desenho, o que a gente precisa estudar aí, porque, assim, existe o parasitologista, que é a pessoa que vai a fundo na enteroparasitose, ele vai medir o verme, ele sabe a espessura do verme, ele sabe o quanto mede o macho, ele sabe o nome de cada estruturazinha do parasito, né? Que não é, vocês são profissionais de saúde, não são parasitologistas, mas tem a sua importância as enteroparasitoses pra quem lida com a saúde, né? Então, eu acho que é mais uma orientação... Que é o foco das comunidades. Isso, em termos de população, de adoecimento, da população, de um monte de impacto, é isso que você tem que ter em mente, né? Então, porque, às vezes, o aluno entra naquela preocupação de... Porque ele vai estudar num livro de parasitologia, às vezes, e o livro tem esses detalhes todos, e ele quer, às vezes, abarcar toda essa informação e juntar na cabeça, e, às vezes, a gente se pega num tutorial discutindo se o parasito tem 2 milímetros ou 2 milímetros e meio. O que, pra esse momento, né, não é o foco, não é a relevância. Talvez, né? Talvez não é na pesquisa do cara lá, tal. Ah, a velocidade de crescimento do parasito. Agora, é importante saber se ele se reproduz, se o ciclo dele fica mais rápido no verão ou no inverno. Isso é importante, né? Mas, são coisas desse tipo que a gente vai tentar eliminar. Então, a gente vai trazer exemplos, né? Na verdade, a gente não vai discutir essas doenças, mas a gente vai trazer essas doenças como exemplos de como tratar esse tipo de assunto, como refletir esse tipo de conhecimento, né? Vamos começando com a lombriga. A lombriga velha de guerra. Olha que bonito. E aí, tem quem for assistir isso aqui antes do almoço? Nós estamos gravando antes do almoço, realmente. É verdade, eu tô com fome aqui. Hoje eu não vou com fome. É 11h30 da manhã. É, rapaz, eu queria saber como é que eles fizeram pra coletar isso tudo. Não deve ser verdade isso aí. Não, não sei. Não deve ser verdade. É bagado. É que é meme de internet. Não pode ser verdade isso aí. Mas aqui é verdade. Olha ela aí, ó. A gente trouxe umas fotos, né? O habitat dela aqui dentro do intestino, como é que ela é, que é o bicho mesmo, né? Mas o importante tá aqui, né? Isso. Conhecer esse ciclo, né? Não precisa decorar com requinte de curiosidade, mas eu acho que é importante você conhecer, porque olhando o ciclo e sabendo, conhecendo ele, né? Tendo lido sobre ele no livro texto apropriado, você consegue saber como o indivíduo se infecta, como ele transmite, por onde esse parasito passa quando tá no hospedeiro e quando ele tá fora do hospedeiro. Isso tudo já pode te fornecer uma coleção de informações e... Daí você vai tirar tudo. E te iniciar até os passos, né? Você parte, daí você vai partir pra prevenção, pra... pra... profilaxia, prevenção, tudo isso, né? Diagnóstico, você consegue imaginar de onde vem o diagnóstico, né? Sabendo por onde esse animal passa, esse parasito passa, né? Fazendo um bom exercício aqui, né? Você se contamina através de alimentos, por digestão oral dos ovos. Ele vai... Atravessar seu tubo desistivo e... Vai ter um caminho dentro de você que ele vai furar o tubo desistivo, vai entrar na corrente sanguínea, ir pro pulmão, subir de novo, você engole de novo e ele volta pro tubo desistivo. Então existe um ciclo interno aqui, né? Tem um ciclo aí interno, que até a anatomia explica por que desse ciclo ser assim. Depois que ele fura, por que ele passa no coração, passa no pulmão, né? Ele pega a corrente venosa, né? O sistema venoso e vai subir, porque o sangue tá indo pro coração. Então ele pega essa rota aí, depois vocês conversam com a Gil, mas vocês vão ver esse caminho na anatomia e vocês vão lembrar. Ah, rapaz, por isso que o parasito que sai lá do intestino, ele chega lá no coração, do lado direito, e depois cai no pulmão. E sai pelas ventas. É, ele não sai nadando. As fotos que tem na internet da criança saindo pelo nariz, né? Sim, sim, sim. Tá louco. Mas esse ciclo interno dentro do hospedeiro é uma questão patológica, tudo que também é importante, mas pro nosso caso aqui, ele bota ovo e esse ovo sai nas fezes, e você adquire o parasita comendo esse ovo. Então vamos fazer um exercício. Se você pensar num ciclo em que você se contamina comendo o ovo, e você espalha a doença através de fezes, como é que é a prevenção dessa doença? Então, você consegue deduzir tudo a partir do ciclo de vida, não? Você, como é que você faz essa prevenção? Como é que seria, quais são os determinantes para essa doença? Então, só com essa informação, você já consegue deduzir como se previne disso, como trabalhar com os alimentos, os determinantes sociais do saneamento básico, de esgoto, de educação sanitária, onde que essa pessoa vai fazer suas necessidades, e que regiões pode ter muito essa doença, em termos epidemiológicos? Você consegue deduzir que são regiões que não têm saneamento básico, que educação e saúde não é o forte, que possuem esses determinantes que se relacionam com o ciclo de vida, né? Eu até falo com meus alunos assim, vamos imaginar que chegou um parasito de outro planeta aqui, um verme de outro planeta, ninguém conhece nada dele. A primeira coisa que você vai tentar identificar e mapear é fazer o caminho, o ciclo dele, quem que é o hospedeiro, como é que a pessoa se contamina. Você fez o ciclo? Ah, mas eu não conheço, não tenho livro nenhum. Rapaz, pega o ciclo, olha e vê, como que eu me contamino? Eu não me contamino assim. Como que eu transmito isso? Assim. Aí, a partir disso, você faz o planejamento de como prevenir. Isso, lógico, só para colocar na cabeça do cara que alguém precisou estudar esse ciclo para poder te dar esse monte de informação que serve como ferramenta para você. Você tem o guia de bolso do Ministério da Saúde com tudo isso, mas você tem como refletir antes, sem ter que consultar tudo e toda hora, né? Isso. O passo inicial foi dado com base nisso, nos ciclos. Até na hora de você desenhar um estudo, um inquérito, tipo, voltando até para a epidemiologia, como surgiu a epidemiologia, né? Pô, o experimento do Jon Snow, não do Game of Thrones, o da Inglaterra, não sei de que ano que foi. O cara viu que você tinha surtos e epidemias de cólera em Londres naquela época, e o cara viu que tinha duas fornecedoras de água na cidade. O cara viu que o povo que recebia água dessa fornecedora tinha uma incidência muito maior de cólera do que o povo daqui. essa informação já é a base para tudo, de você determinar como que o patógeno, esse cara foi o parasito, de onde possivelmente já está vindo isso, né? Da onde vem, para onde vai, como é que você dissemina, né? Então, todo o estudo da população pode ser feito com base em informações simples. Acho que essa é a mensagem, né? Eu acho que isso é legal porque, assim, esse ciclo, isso tudo é construído, é um estudo biológico, né? De biologia, até inclusive básica, né? De parasitologia. E aí ela constrói isso. E a partir do estudo da população, você consegue unir a epidemiologia a essa parasitologia e pensar estratégias aonde os estudos de áreas se complementam para construir isso. E isso, no fim, quando vira promoção de saúde, muitas vezes vira aqueles informativos, aquela coisa que você vê colada... Cartilha, cartaz. Saúde, cartilha, cartaz, né? Que a gente acaba encontrando, que é uma parte também muito importante, porque essa informação tem que ser passada de forma fácil e eficaz. Não é fácil fazer informação fácil e eficaz, né? Você não pode ser muito... muito acadêmico a ponto de, dessa sua informação, se afastar da população que vai precisar disso. Interessante. Bem, o português, claro. Você pega isso comendo e pelas fezes. Pensa aí, como é que nós vamos prevenir isso? É. É, não. Eles vão saber agora. Não é possível. Bom, aqui só para mostrar mesmo, né? A foto da cara do bicho, né? A foto do bichinho. Da boquinha dele. Desculpe, eu não sei se pode chamar de boca, qual que é o nome disso. Eu teria que olhar no livro, mas está aqui a carinha dele. Essa aqui é do... A preta e branca aí, eu acho que é da RG dele. Está bem... Foto 3x4, né? É, 3x4. Quando era moleque, tinha um filme que chamava Ataque dos Vermes Malditos. Passava na sessão da tarde. Tinha uns desse aqui, só que do tamanho de um ônibus. Sim. É bom, não é ruim não. Eu vi esse filme. Não é ruim. Ele não é ruim, né? Não é ruim. É divertido. E aí, tem macho e fêmea, né? A foto de lateral dele agora, né? Até com as estruturas anatômicas dele, né? Sim. Para quem se interessar pausar o vídeo e ler tudo isso aí. E aqui o mapinha, né? Que meio que veio do que a gente já discutiu, né? Uma vez que você entende o ciclo, não é segredo você entender que a incidência, que a prevalência e a incidência dessa doença vai ser alta em locais que não tem saneamento básico, que não tem uma estrutura sanitária adequada, né? Mas, em todo caso, dá para tratar um... Dá para traçar um mapa, né? do Brasil mostrando as regiões onde é pior. É isso. É, e nos estudos epidemiológicos, inclusive, nos estudos epidemiológicos, inclusive, quando você vê pela faixa etária, a gente vê que isso está muito concentrado, né? Em crianças, né? Depois melhora um pouco, mas... É quem não toma cuidado, né? Brinca na terra, brinca por aí. Mas o grande ponto mesmo é essa questão da falta de saneamento mesmo. Mas tem outros fatores que vocês também vão acabar encontrando, inclusive, na leitura de vocês. Não, criança é terrível. E aí, um outro exemplo, para a gente discutir praticamente a mesma coisa, né? Duas doenças que são meio provocadas pelo mesmo parasita, parasitor, e que tem... O parasita, parasitor. E que são de duas espécies diferentes, né? Uma no porco, a outra no gado bovino, né? Isso. No porco, até em assólio, na vaquinha lá, né? Um dos bovinhos. Saginata. Aí, a foto bonita do livro de parasitologia, né? Um desenho horrível, mas é o que tem. E aí, vê que os parasitas se diferenciam um pouquinho em termos de morfologia, que a cabeça é um pouco diferente, mas não... Não traz informação muito nesse momento. Isso aí é proglótide. É o pedacinho do bicho lá. Se eu lembro da minha época... Nessa cabeça com uma fita comprida, né? Cheio disso aqui. Aqui a fita, né? É. E aí, você vai liberando nas fezes esses segmentos cheios de ovo dentro, não é isso? E aí? O principal, né? O ciclo. Só que nessa daqui é um pouco mais complexo, né? É o mesmo bicho, com duas fases diferentes, né? Então, nesse caso, tá mostrando aqui como é que você pega o bicho adulto. Então, não é difícil de pegar. A história natural desse verme, ele é o ovo que se desenvolve em larva que vira um verme adulto, certo? Se você come o ovo, você vai ter uma doença provocada pela larva. Se você come a larva, você vai ter uma doença provocada pelo verme adulto. Ele vai se desenvolver dentro do hospedeiro. É isso. É que nessa figura aí não tem, só tá o... É, aqui o cara tá comendo a larva, né? Na carne de porco ou de vaca. Então, a vaca comeu o ovo, né? Isso. O bicho comeu o ovo. O bicho comeu o ovo. E aí o bicho vira um cisto. Ele se insista, ele fica lá na carne do bicho. E aí se a gente comer a carne do bicho, isso, nos animais, né? Na vaca lá, assagem nata, só. E aí se a gente comer essa carne aí, e aí os alunos já até devem saber, com certeza, sabendo disso, se a carne não estiver bem passada, crua, né? Você ingere a larva e aí ela se desenvolve no adubo. Diferente do outro, a gente vê que agora tem mais um... tem um outro hospedeiro no caminho, né? No Oscar eles não tinham, rodava direto na gente. É. É, mas aqui dá também, né? Porque o bicho tá comendo o ovo, mas o homem pode estar desse lado da história também e o homem comer o ovo, né? Que sai nas fezes do próprio homem, né? E aí... É que o outro... Você não vai ter um canibalismo aqui de você comer a larva no músculo de um ser humano, mas... Quando o homem come o ovo, ele vai pro lugar do porco, da vaca ali, ele vai... No gráfico aí, ele vai pra esse lugar aí. Só que aí dá... Pra gente não dá muito certo, não. Na verdade, o bicho não deve dar um certo também, não, mas pra gente dá pior. Né? Ué, você que é o veterinário. Não, pô. Esse bicho aí, essa larva aí, diferente da outra que fica no intestino e tal, ela vai insistar na gente, mas ela insista muito em sistema nervoso. Ela tem o trofismo. Gosta de músculo e de sistema nervoso, né? Nos animais, ela fica mais no músculo, se eu não me engano. Mas na gente... E nesse caso, a que faz isso principalmente, não é a saginata, é a sólida. Ah, tem essa diferença entre as espécies? Tem, tem. E a sólida não é de porco, né? A sólida é de porco. Então, assim, ela... Então, ela... Ela normalmente, se você for ver os estudos aí, ela... Nos humanos, ela insista, tipo, 60% das vezes em sistema nervoso. E aí você passa, pode ter problemas relacionados ao sistema nervoso, convulsão, porque você está com a cabeça cheia de verme. Literalmente, nessa vez. Nesse caso, literalmente, você fala assim, você está com a cabeça, tem verme na cabeça, rapaz, é possível. Né? Você parece brincadeira, mas é possível. E... E tem... Eu estava vendo, tem um estudo, assim, que é, inclusive, essa... É muito comum no Brasil, em alguns estados, no sul, aonde ela vira notificação compulsória. Ela não é de notificação compulsória, mas em alguns estados, sim. Isso entra para o costume do povo comer carne. Deve ser, né? Porque no sul, o povo come carne mão passada, né? Sim, sim. E a ingestão de carne de porco, né? É maior. Aqui no Nordeste, eu não sei se você já percebeu, mas o pessoal gosta muito da carne muito bem passada. Não, tem até um verbo é diferente. Aqui o povo fala, vamos torrar uma carne na hora de fazer o churrasco. Não fazem fazer o churrasco, vamos torrar uma carne. E realmente torra. Eu, quando mudei para cá 10 anos atrás, eu achava esquisito o churrasco. É, a carne é muito bem passada no Nordeste. Claro que tem, tem, acontece isso no Nordeste, mas no sul, a coisa é mais grave. Parece que Ribeirão Preto, onde a gente já morou, também é... Ah, lá é... Nas churrascarias, a carne é berrana. Oh. Bom, eu nasci a 60 quilômetros de Ribeirão. Eu sou do costume local de lá. É, então... Mas aí está só o ciclo da tênia, né? É, e eu achei legal desse aqui mais simples, mas que mostra isso, né? Que se você come a larva, você tem o verme adulto. No caso, o porco e a vaca comem o ovo, então eles têm a larva. Isso. E aí dá pra gente melhorar aqui pra esse outro, em que você pode comer o ovo. É, aí foi a... E aí você vai ter uma outra doença que é provocada pela larva, que é a circosa, né? Ué, o ciclo grandão é o ciclo... Esse círculo, se você acompanhar as setas fazendo o círculo maior, você vai ver o que a gente já tinha visto. Né? Tá vendo aqui, ó, o pedaço da larva e aí sai o ovinho do pedaço da larva lá, do pedaço do parasita lá, proglote que chama. Aqui, ah, tá, cheio de ovo. É. Tá aí, aí o ovinho... Aí, nesse caso, o que aconteceu foi que a menininha ingeriu agora o ovo, né? E aí a contato... Aqui a gente tá chamando de hospedeira intermediária acidental, né? Isso, isso. É porque ela não... Não tem canibalismo no ciclo que cai. E aí eles mostram lá músculo e... Ah, esse círculo se desenvolve no cérebro, músculo esquelético e olhos. Isso. É porque o olho é sistema nervoso também. Né? Tá? Conexão. Mas é isso. Então, assim, vai lá, tem... Então, você tem casos um monte de doença neurológica que pode estar associada à presença de... Dessa larva aí no sistema nervoso. Inclusive, a doença tem nome diferente. Se você tiver algum... É, tenias e ser cercosa. Tenias e ser cercosa. Isso. E aí, voltando na tecla que a gente tá batendo, uma vez que você conhece isso, você consegue traçar uma estratégia de gestão, de atuação, de programa da sua unidade, do seu município, sei lá. Mas, aqui tá o que você precisa saber. Se você quiser prevenir, se você quiser traçar uma política, se você quiser até mesmo tratar o tratamento. A droga que você vai usar, sabendo que você pode combater uma larva ou um verme adulto, né? Isso. A profilaxia e... É, uma coisa que eu falava com meus alunos, eu falava que pega o capítulo... Pega o capítulo, né? É, eu falo com meus alunos assim, pega o capítulo e lê o ciclo. Primeiro, pega e lê o ciclo. A partir dali, você tenta imaginar a profilaxia e tal, não sei o que. Aí depois você lê a profilaxia e vê, você acertou. É um negócio legal. Normalmente, se você... se você não acertou, é porque há alguma pegadinha, alguma exceção da regra que naquele parasito em específico tem aquele negócio. Isso. Mas você vai acertar 99% das vezes. Rapaz, enteroparasitose, fica até nos fechamentos, eu lembrava, quando a gente fazia mais parasitos, chegava uma hora que eu ficava até chateado, que era sempre saneamento básico, era a primeira coisa que eles falavam. Não, precisa de política de saneamento básico. Vai nesse caminho. Matavalo, com ele, com uma caixa d'água só. É a mesma coisa. E aí, outro ciclo mais bonito da mesma coisa, né? É. Esse oficial do CDC americano. É, então, esse CDC é legal porque tem um monte de parasitas. Muita coisa. E sempre tem um... é bem ilustrado. Tá em inglês, mas é bem ilustrado. É bonito. E as informações são boas. Né? Você consegue ver foto do parasito, foto do ovo, foto do desenho do ciclo. Né? Isso aí. E aí? A foto do livro, que coisa bonita. O desenho do livro. Mas eu mantive. Eu escolhi manter porque é legalzinho que ele dá esse caminho aqui, né? Sim. passando lá pelos órgãos lá, o caminho. Porque quando você come a larva, você vai ter o verbo adulto como doença. Se você come o ovo, você vai ter a larva como doença. E aí tá o caminho do ovo, quando ele vira a larva, o caminho que ele gosta de ir pra chegar nos órgãos alvo dele, né? Dessa larva, do cesticeiro. Olho, cérebro e músculo. Mas tá feio. Fiquem com o do CDC. É, horroroso. É, isso é uma crítica que eu faço até às referências que se usam pra estudar isso, porque são bem datadas. São bem datadas. Até os dados. Você vai puxar dado epidemiológico desses livros, tipo, tem informação da década de 80. Então... E o livro, às vezes, nem tá tão velho. Ele já tá com a edição de dois mil e... Sei lá. Se eu não me engano, essa edição aqui que a gente usa, ele é a edição de 2015. Então, 2015. E eles não melhoraram esse desenho. Esse desenho deve ser da primeira edição. 2005. 2005. Mas mesmo assim, 2005 já tinha gente desenhando melhor que isso aí. Já tinha computador, né? Rapaz, nas histórias em quadrinhos que eu lia, 2005, os caras na passagem desenham mais bonitos. Já tinha Photoshop. E aí, pulando pra mais um exemplo, esse de 5 simprão, né? Esse é bem simprão. Só que não é um verme, é um protozoário. Então, foi importante constar, né? Que agora é um parasito unicelular, né? É. Por que você não vê? É um parasito. É, a geagem. A geagem que eu só sempre vi na escola antes de ir pra universidade, que ela tem aquela carinha, o zoninho. aqui na foto. Isso. E o ciclo dela, mesma coisa, né? Tem muito associado à contaminação de água também, né? Entra pela boca, sai pelas fezes. Água, saneamento básico, mesmo as teclas, né? Bom, entra pela boca, sai pelas fezes, a política, ela é a mesma, né? Por mais que você tenha doenças mais graves ou menos graves, com ciclo interno ou não, né? E a gente até comentou isso quando a gente discutiu com o Fred, DSS, não foi? Que ele falou daquela pessoa que fica gastando com vermífugo, mas... É, que é de preferência da gestão distribuir vermífugo uma vez por ano, cada seis meses para as crianças de determinada região tomar, do que cuidar da água e do saneamento básico da região, né? Vermifugo a escola, vai lá na escola, faz uma campanha de vermifugação da molecada toda, né? Para... Para dar um paliativo, né? Para tampar buraco com areia, né? É, você está de olho em quanto tempo a gente tem, porque o nosso tempo está no cronômetro que está bem maior do que o real. Eu acho que a gente já está batendo uma hora, já. É, então... Vamos acelerar. Ameba. Entra para a mesma coisa que a giárdia. Acho que patologicamente a ameba tem uns a mais porque ela migra pelo corpo, né? Ela cai na corrente sanguínea. Então, em termos patológicos, ela tem uma certa diferença da giárdia por causa disso. É. Mas, em termos populacionais de determinantes em saúde que é o nosso foco, em termos epidemiológicos, é a mesma coisa. É. É a mesma coisa. São bem comuns até. As protozooses são bastante comuns. Difícil não... Alguém não ter tido contato com os bichinhos desses na vida. É isso aí. E... Abovir... Olha, que feio. Abovirosa. Olha, faltou R aí. Quem foi o burro que escreveu aqui? Abovirosa. Dá zero pra ele. Tem que... Falar pros caras. Tem que fazer seus revistas e seus slides antes de... Tá aí. É bom que eu já conserto a aula. Quem sabe faz ao vivo, velho. É real life. Pronto. E... E é engraçado que... Arbo, né? O povo... Ah, é vírus de árvore? É da árvore, é da árvore. Não, é artrópode, borne e virose. É vírus de artrópode, né? Então, só pelo fato de existir um mosquito como vetor, você já muda toda a epidemiologia e a... e os determinantes, né? Tudo fica centrado no próprio mosquito, né? No próprio mosquito. Controle, tudo. Aí, com... Eu lembro do professor de cursinho meu em Ribeirão. Lá em 2002, quando fazia cursinho, era... Cada aula, cinco, seis vermes, né? Pra estudar pro vestibular. E aí, depois, mudava pra... pra outras doenças. Transmitido. Que agora, o problema que a gente vai abrir essa semana de leishmania, por exemplo. É... Transmitido por mosquitos. Então, a gente perguntava sempre pra turma aí. Como é que você previne disso? Saneamento básico. Tela na janela. E tinha que ir negócio. E aí, ele sempre começava pelos mosquitos. Aí, quando ele ia pra Verne, qual que é a prevenção disso? Sempre um moleque lá no fundo gritava Tela na janela. Tela na janela. E ia pra outra lá, pra Vência de Chagas. Qual que é a prevenção disso? Tela na janela. Aí, a hora que ele mudava pra enteroparasitose, qual que é a prevenção nisso? Os caras, tela na janela. Tela na janela. Na tua casa, merda, voa? Exatamente. Mas, é. É que aqui não é foi o porcário, né? Começou pela... Pela enteroparasitose. Nesse aí, o pessoal substitui agora o... Os vermífigos pelo fumacê, né? É. Ou aquele pozinho que ele sai botando em vaso de planta, em caixa d'água, hein? Mas, tipo, o povo continua acumulando pneu, acumulando traia, né? Aquele é... Aquele é... Aquele, talvez, em dois baus. Fulmaceira... Abre a janela, tudo e... Uuuuui. Essa daqui é horrível. É. Bom, gente. Então, vocês pausam o vídeo se vocês quiserem ler tudo isso, tá? A gente tá com o tempo cortado. E muito aí, nesse caso. É. Pra gente também não saturar. Pra gente também não saturar eles, mas... É. Muito daí, né? Diferente do outro que a gente fala, assim, que é importante conhecer o ciclo do parasito, por onde... É muito importante aí saber também da biologia do mosquito, né? Muito da... O ciclo de vida do vetor, né? É. Agora, como o foco tá no parasito, né? Então, no vetor, né? Muito da... Da contribuição na prevenção tá associada ao combate. Tanto que o pessoal combate ao vetor, né? Então, tá muito associado a esse rapazinho aí. O cara vai exerir isso. Né? Então... É o centro do negócio. É, por isso vem aquela questão dessa associação do conhecimento que a biologia traz do mosquito pra você poder prevenir uma doença no ser humano, né? E adotar a política pública, né? Tem... Até brincava lá, porque... Quando você... Tipo, pô... Ah, por que que... E quando você olha, elas são doenças muito tropicais. Ah, por que que é tropical, né? Porque tá associado ao mosquito. Você vai lá pra um lugar muito frio, não tem mosquito. Né? Não, até em lugares, por exemplo, na floresta amazônica, que o mosquito tem dificuldade lá, né? Por ser um ecossistema muito mais complexo, com competição, com mais um monte de coisa. Isso. Isso aí é mosquitinho urbano, né? Então, assim, você vai lá... Às vezes o cara mora lá nos Estados Unidos, ele pode retulhar pneu a rodo. Não tem problema. Não é? No deserto? No Canadá. Não, o Canadá... O Canadá... O cara tá lá no Canadá, cheio de pneu, vai ter problema. Não, não tem mosquito. Igual tem aqui. E o pacacete. O mosquito não... Não se cria lá, não. Literalmente, a gente não vai se criar lá, não. E aí, só pra dar um tapa nas principais herboviroses, né? Transmitidas por esse mosquito, com uma diferencinha de sintomas, tudo. Então, são vírus muito próximos, né? Que provocam uma doença muito parecida. É que um ou outro tem as suas particularidades, o seu... O comprometimento de um tecido ou de outro diferente, mas... E aí, eu digo como imunologista, né? Os sintomas são basicamente causados pela resposta imunológica contra o vírus, né? É tudo sintoma de inflamação. Febre, queda de pressão, hemorragia, é tudo provocado pela inflamação. Ou inflamação de articulação. No próximo modo, vocês vão ver. É isso aí. Vai chegar. Como é que essa resposta imunológica... Então, já adiantando, é isso. São sintomas de inflamação generalizada. E são vírus muito parecidos e muito próximos. Transmitidos pelo mesmo mosquito. Então, só pra dar um tapa, já que o nosso foco é populacional, ele é epidemiológico, né? Mas tá aqui, pra vocês darem uma espiada depois. E um mapa de distribuição. Aqui é o que você falou, né, Felipe? Aonde que tem, né? Aonde que tem as doenças? Tem doença onde tem mosquito. Onde tem mosquito? Onde é calor e chove. Na época que o pessoal associava adoecimento com punição, né? Olha aí, que prato cheio pra dizer que a gente estava sendo punido. E, na verdade, a gente só tá morando numa área de clima favorável pro mosquito. Mas isso, se a gente puxou na brincadeira, naquela época onde a doença era a maldição, né? Era associada a maldição. Eles até viram na questão da saúde e doença. Então, você olha aí no mapa desse e fala... Quer ver? Dá tempo pra fazer um negócio aqui. Onde é que... Ixi, não sei onde tá. Eu ia puxar a linha. Eu ia traçar as linhas pra... Você vai... Eu não tô enxergando tua tela direita, não, mas... Mas você pode botar o grid ali, ó. Exibir grid. Ah, dá pra fazer assim, ó. Aí, ó, esse aí, é. Vamos. Eita, não, assim não. Não, aí você tem que tirar o... Vai na cor dele e tira aí. Aí, que tal? É uma questão climática. E aí, o clima se chama a outros determinantes. Em saúde, até de educação da população. De como que você previne a acumulação de água, hein? É, aí o pessoal vê lá... Pô, mas na Austrália, só a pontinha lá da Austrália tem esse problema. É porque o resto quase não tem gente também. E é deserto, né? Porque é tudo deserto. A gente precisa do mosquito, mas precisa de ter gente também. Pra adoecer, né? Lá, ó. Você vê o Saara lá, mesma coisa, ó. Aqui. Tá branquinho. Deserto, pô. Eu quero ver mosquito. Aí eu quero ver um mosquito que vai bem aqui. Não dá. Tem pouca gente. Então, tem essa situação também. Entendam isso. Pode encher de pneu lá, que não vai... E aí, só os cuidados aí, né? Só pra reforçar, pra eu ficar esperto. E aqui a moral de tudo, né? Rapaz, é. Olha a população. Olha o ciclo de vida. Olha os determinantes. Aliás, no ciclo de vida você consegue olhar tudo, mas... O determinante e o ciclo de vida do parasito vão... Ou do patógeno, né? No caso da herbovirose, vão mostrar tudo, né? Então, o gráfico que tava no próprio problema, né? De 96 a 2016, nessa população fictícia, com queda de enteroparasitose infecção bateriana e aumento de cardiovascular, né? Isso. Com o tempo, você muda os determinantes, você muda os determinantes, você muda o perfil de saúde. E aqui, o vai e vem da herbovirose que não respeita ninguém, né? Aqui não respeita ninguém. Tem sempre uma explicação pra esses picos, né? Mas... O determinante mudou, né? O que é o que mais se coloca a culpa, né? Trocou o governante, trocou a... Até que você pode até ver aqui o espaço de quatro anos, né? Trocou o governante, trocou as ações, você modifica os determinantes, a doença pode subir ou pode descer, né? E são rápidas, né? E aí você vê também, assim, que por exemplo, um avanço na medicina, uma descoberta de uma vacina, isso pode impactar diretamente nessas curvas, né? É toda a esperança de hoje, né? Uma vacina conseguir matar o negócio. Você imagina saindo, por exemplo, uma vacina, a gente... Daqui a cinco anos, olha pra trás, a gente vai ver 2020 com picos assustadores, né? E no ano seguinte, a coisa tranquila. Assim espero. Todo mundo aqui no campus, aula presencial. É, eu tava tentando, eu vou tentar achar aqui uma... Uma figura pra mostrar. Mas eu não vou achar. De um gráfico mostrando quando o trem vai no chão, quando aparece a vacina, né? Tipo, sarampo... Se depois você achar, você me manda que eu mostro pra minha turma na sexta. Pera aí. Ó... Vixe, acharam a vacina, foi? Eu acho que aqui é o ano, não é? É, 77... É, pode ser que não seja, né? Aqui é de sarampo. Ah... Percentagem de letalidade e óbitos por 100 mil. Bem legal. Beleza, gente. Eu achei que foi o maior nosso. Não é... Muita coisa, né? Não foi algo muito complicado de se fazer, mas muita coisa. Então, acabou ficando longo. Vamos ver na edição se dá pra... Pra melhorar, mas eu acho que não vai dar, não. Eles vão vendo na medida que o tempo ajudava. Bom, gente. Beleza. Vamos almoçar, né? Meio dia. Vamos almoçar. Vamos ver... Editar, colocar a musiquinha e botar no YouTube pra vocês. Bom... Espero que vocês curtam. Até semana que vem. Até semana que vem. Vamos lá. Divirtam-se aí. Um abração, galera. Falou, Ricardo. Até mais. Vamos almoçar. Até mais.